Olá, galera do Merchis! Voltamos a falar sobre o tema obesidade. Temos aqui os nossos convidados, o professor Christopher, o professor Gessé, para trocar uma ideia e bater aquele papo sobre prescrição de exercícios. Como a gente falou na última programação, nós identificamos que a obesidade é uma doença, considerada a doença, que pode trazer várias comorbidades. Mas quais são elas? Quais são as principais? Christopher, fala para nós um pouquinho sobre isso. Então, professor, como principais doenças relacionadas à obesidade, a gente tem o diabetes tipo 2 e a hipertensão arterial. Então, o diabetes tipo 2 é causado devido a uma resistência que causa no receptor da insulina, ali nas células. E, como há um aumento do tecido de gordura, esse aumento do tecido produz citocinas inflamatórias, no quais elas vão atrapalhar lá na conexão. E essa glicose, molécula de glicose, ela não entra na célula, ficando no sangue, assim, sendo diagnosticado como diabetes tipo 2, que é o tipo adquirido. E a gente também pode falar sobre a hipertensão, que esse aumento do tecido adiposo e da gordura, ele causa uma resistência periférica e central, no qual vai fazer com que o coração trabalhe mais, aumente a frequência cardíaca, e as citocinas inflamatórias também do tecido adiposo, vai fazer com uma vasoconstrição. Então, aquele vaso onde passa o sangue, ele vai se tornar menor, causando um aumento da pressão e um sofrimento mesmo para o músculo cardíaco, para o coração, que vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Legal! E o Cris falou de algumas alterações fisiológicas. Agora, pensa na questão puramente mecânica, né? O indivíduo obeso, com um peso, um sobrepeso, um peso assim que não é ativo, né, como músculo, tendo que ser levantado. É a mesma coisa, por exemplo, que nós, de repente, pegar duas anilhas de peso, de 20 quilos, e tentar levantar da posição sentada. Ou seja, a nossa pressão arterial vai subir de uma forma muito mais pronunciada do que simplesmente levantar o peso do corpo. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, são fatores, né, como o Cris comentou, em relação à hipertensão, mas a gente tem fatores mecânicos que, se o indivíduo apenas aumentar a força muscular dele, já diminui um pouquinho, né, essa questão desse fator desencadente de uma pressão arterial mais elevada em situações do dia a dia, né? Então, imagina esse cara já hipertenso, que sofre picos de hipertensão, com certeza ele está muito mais suscetível a ter reais problemas, né, como o infarto ou qualquer outra coisa. O que mais que a gente pode falar? A gente citou uma das mais comuns, mais faladas, né, e que acomete a maior grande da população, que é a diabetes tipo 2 e a hipertensão. Só que elas não são os principais problemas, acontecem diversos problemas que vêm com ela, né? Então, o aumento do infarto, o aumento do AVC, então pode desencadear isso no organismo. A gente também tem os próprios cânceres, que tem estudos que mostram, né, que pessoas obesas têm facilidade de aumentar essa probabilidade de desenvolver algum tipo de câncer, né? Isso é muito importante. É bom a gente falar um pouquinho sobre isso, que praticamente todos os sistemas do nosso organismo podem ser cometidos, podem ser desencadeados problemas por conta da obesidade ou agravado pela obesidade, né? Desde problemas, como a gente falou, cardiovasculares até problemas intestinais, né? Estetose hepática, problemas renais, tudo isso devido à obesidade. Então, olha só o quanto a gente tem uma doença muito mais mortal do que outras tantas que a gente, muitas vezes, tem mais receio, né? E o exercício físico, o exercício físico por si só, ele diminui esse processo inflamatório. Então, mesmo que o indivíduo não emagreça nada, o simples praticar exercício físico vai potencializar os mecanismos de defesa, o sistema antioxidante do nosso organismo, e tudo isso vai favorecer uma saúde melhor, mesmo que esse cara não emagreça tanto. Então, as pessoas pensam muito na estética, né? E não pensam nessa questão tão importante. Tem estudos mostrando que após três dias, né? Outros até após um dia de atividade física de intensidade moderada, com volume adequado, já causam uma proteção cardiovascular. Imagina de uma forma crônica, né? Vamos falar um pouquinho agora diretamente sobre exercício? Então, o professor Gessé vai mostrar uma sequência para nós. Nós vamos explicar, entender o que o exercício pode ser importante para esse indivíduo com sobrepeso e obesidade. Bora lá? A gente estava falando, então, sobre a obesidade e esse dentarismo que geram doenças como diabetes, hipertensão. Eu vou passar mais uma sequência de exercícios, né? É um treino funcional baseado em dois blocos. Qual que é o foco desses exercícios? É trabalhar grandes grupos musculares, alta depressão de glicogênio, que é o açúcar no sangue, o açúcar dentro do músculo, e também gerar o alto débito cardíaco. Para que essas adaptações? Para que haja o aumento de organelas chamada mitocôndria, né? O aumento de vasos sanguíneos que transportam a gordura para ser quebrada dentro do músculo, né? Então, todo esse treino ao longo do tempo vai se transformar em uma máquina de queimar gordura. A gente vai começar, então, com o exercício agachamento, tá? Então, assim como eu expliquei no primeiro programa, pés voltados para fora, na hora do movimento, você vai agachar com o joelho sempre em direção à ponta do pé, pode começar. Cada exercício, a gente vai fazer dez repetições, tá? Isso. Um pouquinho mais rápido. Isso aí. Joelho sempre em direção à ponta do pé. Atenção na curvatura natural da coluna. Você pode esperar cerca de 20 a 30 segundos, tá? Entre um exercício e outro. A gente vai dar uma acelerada para ficar um pouco mais dinâmico, tá? A gente já vai, então, para o padrão de movimento empurrar horizontal, que é a famosa flexão, né? Mas como a gente está falando de um treino aqui para pessoas iniciantes, né? Que tem um excesso de sobrepeso, a gente adaptou aqui essa barra, né? Então, a gente vai fazer exercício de flexão, só que na barra. Pode começar, Cris. Mais dez movimentos também. Isso aí. Lembrar de abaixar a escápula, né? Para tirar a pressão sobre o ombro, né? E direcionar ela mais para o peitoral. Perfeito. A gente vai agora para o padrão de movimento de antirrotação, para fortalecimento da região do cor, abdômen. Ele é chamado de prancha-mão no ombro, tá? Mais uma vez, a gente adaptou, né? Com o step para ficar um pouco mais fácil, né? Um, dois, dez movimentos também. O que ele não pode fazer aqui é movimentar muito o quadril dele, tá? Porque a gente quer trabalhar justamente essa estabilidade para essa coluna não rodar, não rotacionar. Vamos para o último exercício, então, desse bloco. A gente chama ele de face pull. Ele é um padrão de movimento de puxar vertical, tá? Vamos lá, Cris. Ativação das escápulas. Então, fecha esses dois lacinhos aqui e puxa o cotovelo lá atrás. Dez movimentos também, tá? Lembrando que esse é só o primeiro bloco. A gente tem dois blocos. Então, dois blocos de quatro exercícios. No total, a gente vai trabalhar cerca de oito padrões de movimento importantes aí para que haja não só o emagrecimento, mas também o trabalho dessas articulações de forma correta. Então, esse foi o primeiro bloco de exercícios. Uma coisa importante é o que os meninos comentaram, a elaboração dos exercícios. A gente viu que não tem exercícios que estão voltados para pular, correr, queimar calorias, como todo mundo busca, né? Quando pensa em emagrecimento. Claro, quando você já tem um condicionamento físico, o propósito já começa a ser outro, né? O gasto energético, o volume de treinamento aumentado. Mas a gente está falando do indivíduo obeso, que não tem, às vezes, capacidade de levantar do sofá sem colocar a mão em algum apoio ou precisar de ajuda de alguém. E isso é primordial que a gente restabeleça essa função, né? Além do que, nós estudamos a relação do exercício com sobrepeso, obesidade, emagrecimento. E grande parte dos estudos mostram que a junção de várias modalidades, exercício aeróbico, de força, exercícios calistênicos ou exercícios com peso do corpo, são mais benéficos ou trazem mais resultados em relação às doenças que a gente acabou de comentar anteriormente. Ou seja, na prevenção e também na melhora do quadro após o cometimento dessas doenças. Então, é importante que a gente entenda que o programa do indivíduo que quer emagrecer, mas principalmente para o pessoal obeso, não é só fazer aeróbico, não é só sair tentando gastar mais calorias. Vamos para o próximo bloco, então? Mais exercícios para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer. A gente vai começar aqui com o levantamento terra, tá? Fortalecimento de paravertebrais, fortalecimento de posterior. Vamos lá? Dez movimentos também, tá? Parece um agachamento, mas não é. Você pode ver que eu tenho uma exigência maior da minha articulação do quadril do que da minha articulação do joelho. Então, além de eu fortalecer e eu trabalhar membros inferiores, eu também fortaleço meus paravertebrais, tá? Vamos para o próximo exercício, então? A gente vai fazer aqui agora a puxada horizontal. Flexiona um pouquinho o joelho, coloca o quadril para trás, mantém a curvatura preservada da coluna. Isso. Ativação primeiro de escápula, depois cotovelo, estufa o peito lá na frente. Dez movimentos também. Isso. Pode fazer mais um. Maravilha, Cris. O próximo a gente vai trabalhar que é a famosa prancha ventral. Aquela prancha do cotovelo no chão. Essa prancha, ela trabalha o seguinte padrão de movimento, que é o de anti-hiperextensão, né? Muita gente acaba tendo uma má postura de ficar dessa forma. Então, a prancha, ela fortalece o seu abdômen para que você ganhe esse padrão de anti-hiperextensão, né? Então, a força você vai jogar toda para a região abdominal. Você vai concentrar no abdômen e também na contração do seu glúteo, tá? Pode começar fazendo com 10 a 20 segundinhos para não estar forçando tanto. A gente pode também apanhar o joelho, né? Sim. Uma outra observação importante. A pessoa, às vezes, tem um abdômen bem fácil. Isso aí. Mantém o quadril um pouco mais elevado, né? Abaixa um pouquinho a escápula. Isso. Foi? Maravilha. O próximo agora que a gente vai trabalhar é o padrão de movimento empurrar vertical. Vamos lá. Isso aí. Você pode reparar que são todos os padrões de movimento que você usa no teu dia a dia para pegar alguma coisa lá em cima, para puxar, o agachar, o empurrar, o puxar horizontal, o vertical. Então, ele repara aqui que ele está até colocando um pouquinho do quadril do joelho para ajudar ele a impulsionar o movimento, tá? Então, são mais dez repetições, né? Esse foi o segundo bloco. Legal. Então, o conjunto desses dois blocos já dá um volume bacana, né? que, além de ser um trabalho de força neuromuscular, melhora do padrão de movimento, no contexto geral, se torna uma sequência que vai causar um estímulo cardiovascular, que nem o Gessé falou inicialmente, aumento de débito cardíaco, quer dizer, coração trabalha mais. E isso tudo é favorável, às vezes, para o obeso, do que ir para a praça caminhar, né? Já que, para a gente ter um gasto calórico também significativo, eu preciso perdurar por um tempo significativo. Ou seja, mesmo que inicie com períodos curtos, 20, 30 minutos, muitas vezes, esse indivíduo vai ter dificuldade de permanecer tanto tempo. E aqui a gente vê que a gente vai ter um intervalo de descanso. Eu posso fazer também a caminhada com intervalos de descanso também, né? É muito mais fácil o obeso realizar atividades mais fracionadas do que uma forma contínua. Mas a gente está trazendo aqui aspectos importantes de uma prescrição de treinamento, já que, como a gente falou anteriormente também, os estudos, praticamente todos, são unânios em relação à prescrição composta por modelo misto, né? De atividades anaeróbias e aeróbias. O treinamento concorrente, que a gente chama de treinamento concorrente, aquele treinamento no qual tem treinos de força ou resistência e treinos de estímulo aeróbico na mesma sessão. Tem mais resultado em doenças como a diabetes e também para o emagrecimento. Então, é importante que a gente prescreva atividades e que a pessoa que está focada em emagrecer nesse estado de obesidade e sobrepeso, que ela, ou ela procura um profissional para que recomende, ela instrua ela a fazer as atividades, ou mesmo que ela procure, mesmo que seja em casa, realizar atividades, como a gente apresentou aqui, né? Trouxemos alguns exercícios que claramente a gente pode realizar no contexto da casa, tranquilamente. O treinamento para emagrecimento, ela envolve dar condicionamento físico. Uma pessoa muito bem condicionada, dificilmente ela vai ser obesa ou ter um sobrepeso ameaçador, né? Então, a pessoa bem condicionada, neuromuscularmente, aeróbiamente, ela vai ter uma condição de composição corporal mais adequada. Então, ao invés de focar em procurar receitas milagrosas, né? Desde os exercícios até suplementos e outras coisas mais que prometem coisas, pense em você estar bem condicionado e, consequentemente, você vai ter uma redução da sua gordura corporal a níveis satisfatórios e, é claro, questões estéticas devem ser pensadas ao longo do prazo, ok? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Espero que a gente tenha mais oportunidades e acompanhe isso nos próximos programas. Vamos continuar falando sobre obesidade. Mexa-se!